Como é que faz tradicionalmente o vinho? Como é que se faz? O vinho tradicionalmente faz-se pisando, bom, antigamente pisava-se com os pés e agora eu também o piso com os pés e não, nós agora já o pisamos com os esmagadores já houve um ano, alguns anos que pisávamos com os pés mas agora para as minhas netas verem e essas coisas todas mas agora já trazemos o esmagador esmagador a manivela não, é elétrico, não é manivela é elétrico, é elétrico, é esmagador elétrico o esmagador elétrico, mas antigamente era pisado e depois era metido numa nas próprias lagaretas, faziam o pé, amontoavam toda o produto daquela refrega que lhe se lhe dava e depois comprimias, esparbias ia-se sangrando o lagar, num depósito de pedra, num reservatório de pedra ia-se sangrando para um outro recipiente de pedra há aqui um também, umas pessoas que alugavam, aquilo era feito até na pissarra cavado na pissarra era uma pissarra que se trabalhava bem com um peso, com uma viga, com uma viga e depois na ponta tinha um buraco com um fujo daqueles que conhecem madeira, não conhecem e uma pedra como esta davam para para pendurar esta pedra que era como isto fechavam dois homens, iam enroscando enroscando o parafuso de pedra e iam enroscando enroscando para cima para a viga que estava assim aqui estava apoiado o monte do do bagaço com umas coisas por cima você não sabe nada disso, nunca viu? não, mas estou a imaginar então faziam com que isto subisse para isto esmagarem, não é? licença sim, sim isto estava atracado numa parede aqui punha-se as uvas amontoadas aqui tinha um contrapeso uma pedra e um parafuso quer ver quero ver quero, quero, quero vejo bem vejo bem não estou acabando de visualizar na cabeça como é que era isso era uma máquina antiga isso para mim até sei lá mas agora não sei se ela é isso mas a clave era o parafuso era que ao virar era o que fazia força para esmagar pronto era isso pronto mais ou menos mais ou menos isso já não existe mais ou ainda ou ainda tem alguém que conserta isso sim aqui espera e lá isso era uma árvore cortada pela raiz arrancada por baixo pela raiz mas uma senhora árvore castanheiro não mas uma senhora árvore arrancada pela raiz peraí é sério aqui o conjunto das uvas quando elas estão todas juntinhas como é que chamam é um gacho um gacho um gacho um gacho de uvas não então mas tanto ajudinhas vai esmagar assim não ainda está pendurando na parreira ainda está na parreira é um gacho pronto e quando tiram a uva dele é o cacho e o gacho o povo é cacho anda cá um cacho anda cá um cacho anda cá um gacho é cacho e quando tiram a uva o que fica é o os engaços é os engaços é os engaços é o que se diz é os engaços tá bom uma pessoa que gosta muito de beber é o que bebe muito é um bebe é um bebe borracho é um bebe aqui está aí está olha o parafuso mas nessa estrutura a uva está onde está a ver isto aqui já está apoiado num bloco a pedra estava aqui pendurada está aqui mesmo está em alguns sitios a vida olha aí olha aí fazia ideia olha aí escrovando aqui olha aí ah foi 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 antigamente isto é antigamente que eu estou a identificar a mostrar o que era antigamente agora se é a modera tudo mas a estrutura é esta que se vê é eles davam voltas voltas até daí isto está assento normalmente isto é um contrapeso que está aqui assento normalmente e eu isto aqui é uma guia para não a árvore esta esta alavanca isto está sujeito aqui na parede não é é e agora aqui é que metiam este homem até pôs aqui isto a servir da uva a uva está aqui ah é o uva é esta e vai descendo não é isto aqui este aqui é o parafuso começa a subir a subir e fica a pedra pendurada e onde vai carregar quem vai aguentar com a pedra esta rima que está aqui ah agora que entendi agora que entendi o que faz força na verdade é o contrapeso esta pedra ah está é uma pedra agora entendi por fim isto é um parafuso e o pormenor do parafuso deve-se ver aqui o pormenor do parafuso olha ali o pormenor do parafuso do original está a ver o pormenor do parafuso de madeira aí está 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 mas agora percebi então era é claro ao virar aquele pormenor do parafuso que ficava no aire e era o que fazia força para espirmer as uvas aquilo ia baixando as uvas iam baixando mais um puxão vamos a levantar até para arrancar o peso do chão parafusar para cima então tinham uns paus às vezes tinham dois a outra dia tinham quatro porque depende do peso se tem um lugar aqui em cima ao lado da igreja está igual a este a casca do trigo é a casca do grão-trigo vamos ver por exemplo tem o grão e tem aquela coisa para a moa e a moeira não para para crivar a criva fica o grão e tira o que? esta é a farinha a grança as granças não é só a farela o farela então quando já é farinha e fica aquela coisa mais grossa este que é o farelo mas as granças ficam cá em cima e para cima sai o grão fino para a gente depois moer só que são as granças as granças são bocadinhos de palha o mal criado o mal debolhado e aquela casquinha que tem o grão não é? não é casquinha casquinha a palha? é um palha é um palha assim é mais duro assim está vamos lá ver o trigo tem a cor castanha o grão o grão em si mas está dentro de um casulo de palha quando se trilha aquilo criva assim essas crivas são para tirar as impurezas da debolhadora da cosechadora dos trilhos quando se trilhava ficavam mas havia sempre as granças como se chamavam as granças mas nós aqui chamavam as granças e com esse crivo criavam e em cima ficava um grão de trigo mal criado a palha outro mais por o desgraiar isso não tem nada a ver com os salvados desses com esses sabe o que é o salvado o farelo esse é o farelo pois esse é o farado o farelo pronto então agora já estou a perceber pronto como é que se fazia a farinha tradicionalmente moinho peraí que já lhe digo pensa antiga aqui em Iscadigo tinha moinhos no rio diz que havia onze moinhos desde nove na divulgação no livro divulgação 21 havia havia pôs-se lá que havia onze moinhos toda a água prensa antiga do estávamos com uma farinha e então levavam o grão lá para o moinho e como é que pagavam ao moleiro era a maquia a maquia chamava era a maquia era a maquia era a maquia assim que chamavam e falámos do crivo a crivo ou a criva antes antes para separar o grão e agora para separar o grão antes antes de é antes falámos o que está ali para fazer na iera no campo ou para a peneira a peneira a peneira é para a farinha para separar o farinha é a peneira pronto era isso era isso vamos a peneirar e como é que faziam o pão? o pão faziam na maçã faziam numa maceira que era um não está arbolificado em cima não incomoda nada eu mexo faziam numa maceira de madeira um tabuleiro de madeira mais ou menos como isso assim amachavam o pão nós já estivemos aí fizemos aí levávamos aí isso e tínhamos lá uma mulher a trabalhar um tabuleiro grande era um como se chama uma maceira é uma coisa assim comprida como isto eu chamo na Espanha para dizer também uma artesa tipo uma artesa sabe o que é uma artesa? uma artesa pode ser era uma maceira uma maceira e depois tinha tinha uma duas tabuinhas como é que se chama bom aqui pão punham em cima para quê? para peneirar eu tenho visto isso tenho visto tinha dois dois paus já se compridos e outras duas tabuinhas para peneirar as mulheres punham-se ali aqui a maceira era esta então já caía tudo caía tudo pronto eu tenho visto não a pus muito depois saiu o pão muito negro não a pus muito que saiu o pão muito negro sabe o que é que acontecia? caía muito o farelo para baixo ou o farelo não a pus muito vai o farelo para os porcos também precisa-me engordar então tinha que ter uma delicadez digamos para fazer essas coisas pronto e o que era a forneira que também regulava essa situação a forneira sabe quem era a forneira? imagino que a pessoa encargada do forno e ela também cobrava uma maquia eu não me lembro disso também cobrava tanto cobrava o moleiro como cobrava a forneira é que se dá também é um meio arrato ou um arrato e para o jeito imagino que era a mesma coisa não é um arrato é um arrato era um peso arrato você isso não lhe soa nada em espanhol não é um peso de ferro é um peso comprido com uma argolinha uma medida para não é medida é um peso de ferro a parte de fora do pão que é mais durinha é o de dentro é o mioro e o que se deita na massa para que o pão cresça é o fermento mas o pão às vezes está muito escarrilhado sabe muito escarrilhado não sei o que eu fiz é muito rachado está muito não quero calcão escarrilhado ainda hoje se fala senhor não pode calcão escarrilhado escarrilhado é que não está lixo nenhum por cima está muito rachado é que ele é isso